Eu jogo muito o apoca Uhum, deu certo? Deu certo Eu também fico dizendo pra mim mesmo que eu não sou preto Vamos ver ele aqui esse lado É aqui eu não tu Tu tatou um galo no braço? Que que é? Tu tatou um galo no braço Um galo? Tá doido? Que galo mano? O cara tatou um galo Olha o galo Galo? O bicho é muito louco, apoca é mais louco que o Batman Caralho O cara pagou 30 mil reais por um galo Entendi O cara Tá bom então Resto e recrute, nós temos que ir novamente 3 mil reais 3 mil reais 3 mil reais Ai ai Neutralize os objetivos Neutralize os objetivos É É Então eu não sei Mas Eu não sei Mas daqui a pouco eu tomo ligado pra lá Olha Olha isso velho Dois caras ali ó Meu Deus Campeando Campeando hein Quem diria Quem diria não é mesmo o Batman Não gostou? Hein? Não gostou do ficar campeando ou? Eu não campearam não só Não falei que tu campearam não? Que isso não que isso não é isso Muito bem Não só Não é só Isso é hora de pegar os dozeiros malditos protect the objective doze anos ah ainda bem que é agrupamento, dois palitos só falta duas coisinhas cara, duas coisinhas vou repetir a questão doze papel, viado tem que cortar essa barba, senão os caras nós vamos deixar entrar no colégio pra voltar ah matei amigo mano não apareceu o nome e é isso começou hein, ontem eu tava vindo demais dessas ai, mano não tá aparecendo o nome não esse jogo tá muito bugado mano não sei não sei não sei não sei não sei porque quer dizer que tu vai completando e vai ganhar aquele boneco não recompensa não 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 só que se tu prestar atenção tu vai ver qual é a missão que dá é ele o boneco mesmo tem só tem um ponto de interrogação no caso não não é só a última lá, dessa fileira mesmo aqui, tu vai ganhar o boneco tu vai escolher no caso né mas isso ai é pra tu é que nem no outro é que nem no outro, não é que tinha a lixinha né, só que no outro a cada nível o que que tu ganhava nesse aqui não, esse aqui só disse que tu vai ganhar nossa nossa, não tem um café não tem nada vou falar a verdade, eu não sei qual que eu pego pô, eu vou pegar qualquer um eu vou, pra mim é todos pro livro né o único que eu não vou pôr no livro é a joaninha sua pra não pegar ela eu não vou pegar eu não vou pegar eu não vou pegar um assalto urbano eu vou eu vou eu vou deixar ela dourada mas eu vou deixar o guarda também né não vou botar o guarda no livro eu já tenho guarda no livro na verdade caralho tu quer que achar uma casa velho uma mansão nessa bicheira eu golepia eu golepia eu golepia we're done here black ops forces to your nearest ct ai mas na moral peixe, tipo assim da pouco 50 ticks é pouquinho né por missão mas cara, ficar fazendo farmando essa de agrupamento aqui é easy né meu porra, da pra farmar legal porque tipo, não é difícil e tu termina isso se for na moral mesmo em 5 minutos tu faz meu porra esse de agrupamento sim tá valendo a pena o cara faz muito ainda mais com esses coraceiro aqui assim eu fiz 65 barra 1 aqui mano imprimido, quem imprimido maco de mentiroso deus do lift sushin destroy nuke? não tem nuke nesse jogo tem? tem nuke tem nuke nesse jogo ah tu pega um cartão mas tu não joga nuke então não tem nuke então não tem nuke cara é porque eu vi um vídeo do sprite né jogando e ele fala nuke e não sei o que mas não tem nuke eu tava de você que saudade eu tava de você só que o flamarion tá de miguel não pegou nada eu tava com saudade de você mou macaca pronto acabou aqui vamos aqui na minha frente do agrupamento vem cá vem cá vem cá dá uma olhada aqui mano vem cá dá uma olhada na minha live pô que eu vou cara pô que eu vou cara vamo ver se ta jogando ou se ta parado atirando no corredor pô pô cara espere ai eu to no agrupamento ah bom ta chegando ah ta jogando corrida pô eu lurei uns bichos pra longe dai mesmo que a maquininha matem tudo os bichos não vão morrer não ah esse cara é primo meu eu joguei com o meu eu fnei ele esse sofrimento nem da pra notar ah olha aqui isso mata a bruxa que eu tava esperando pra dar um tiro meu pra te mostrar mas eu to aqui em baixo eu nem to ai eu tava lá do outro lado bomb active ai ta em um escudeiro aqui do inferno acho que tem outro boneco aqui ó olha esse aqui esse sequinho só se liga no sequinho tá vai vai lá então aqui é bem rapidinho mano o Renan falou que ele não é lento não é lento nada oh é louco hein mas agora que eu to forte pra caralho eu noto também né sim eu fiquei olhando né olha a arma que eu to jogando na mão não mas isso aqui não chega nem man tipo mas isso aqui não chega nem man tipo man perto comparado a rugir o dragão ta louco to dizendo que qualquer sofrimento dessa arma a gente não chega nem perto do rugir o dragão ta louco o melhor sofrimento que tem essa aqui ta louco o rugir o dragão ta louco da o dano do hit em cada hit do sofrimento avanti whatsapp o pessoal não perdoa ue ta pra mim no surprisingly ta快 hi ta aqui em cima foi gg i get it i get it então corre o pessoal aqui ta nervozaço foi a tua? não é deixar a cela? não é agora ta acontecendo a das 20 la que a da quebrar as 9 tinha ficado faltando duas na ultima é assim o equipamento aqui ele é um como diria o renan uma estilha como diria o renan uma estilha negra o 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 250 o 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 todo mundo todo mundo falou que o que o rodriguinho que falou que ele tava preso vou perguntar o rodriguinho ou ele pegou documento né e foi pro brasil né e o negro tá falando que ele tá preso né ele deve tá com o redondo até adendo meu filho de tanto levar ó meu irmão o meu irmão o meu irmão foi preso mano pela imigração lá na cadeia conheceu o negão do outro sapo o 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 eu tô aqui atrás que o 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